Olá, irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Na vasta tapeçaria da história da Igreja Católica, encontramos fios delicados e ricos de experiências místicas, onde a luz divina se revela através de videntes privilegiados, desde os primórdios da fé cristã, testemunhos de aparições e revelações de Jesus Cristo têm inspirado e alimentado a devoção dos fiéis, assim como desafiado a compreensão humana da divindade. Esses relatos transcendem o tempo, ecoando desde as visões de São Paulo, no caminho de Damasco, até as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Em cada episódio, a mensagem é única, mas o cerne é sempre o mesmo, um convite à conversão, à oração e à reconciliação com Deus. Ao contemplarmos as revelações de Jesus Cristo, avidentes, somos levados a refletir sobre a natureza da fé e da revelação divina. Esses eventos extraordinários não apenas fortalecem a fé daqueles que os testemunham, mas também desafiam a comunidade cristã a discernir os sinais dos tempos e a responder com generosidade ao chamado do Evangelho. No entanto, é importante abordar esses relatos com cautela e discernimento, buscando sempre a orientação da autoridade eclesiástica competente. A Igreja Católica, em sua sabedoria pastoral, avalia cuidadosamente essas experiências, garantindo que estejam em conformidade com a doutrina e a tradição da fé cristã. Portanto, ao nos depararmos com relatos de revelações de Jesus Cristo avidentes, somos convidados a acolhê-los com humildade e reverência, reconhecendo neles a manifestação da presença divina em nossa história humana, que possamos, assim, ser inspirados pela fé desses videntes e responder com generosidade ao chamado de Cristo, que continua ressoando em nossos corações e em nossas vidas. Para você que acredita nas mensagens transmitidas por Nosso Senhor aos Videntes, prestem atenção nesta mensagem do dia 11 de abril de 2024, em que Jesus disse, Filhos, eu amo vocês. Amado, receba minha bênção. A minha misericórdia está aberta a todos vocês. Abri minha misericórdia, venha saborear esta fonte de amor e de perdão. Minha Mãe Santíssima os guia como Mãe e Mestra, levando-os a sair das trevas em que mergulharam alguns dos meus filhos. Meus filhos, a minha misericórdia infinita, como infinito é o amor da nossa trindade. Ofereço-lhes minhas mãos, ofereço-lhes meus pés, ofereço-lhes meu lado ferido. Meu amor os chama. Filhos, meu amor lhes mostra a necessidade de se unirem a mim, para que possam salvar sua alma. Aumente sua fé. Beba do meu amor. E assim, nutre sua fé. É importante para vocês que sua fé seja firme, forte, para que continuem superando que os elementos e a criatura humana vão levar à humanidade. Meus amados, os elementos continuam a atormentar toda a humanidade, como uma purificação para as criaturas humanas. Os fenômenos naturais não cedem, mas aumentam fortemente diante da insensatez das criaturas humanas. Sem confundir, filhos meus, o fato de minha misericórdia estar aberta a cada um de vocês, com a qual se interrompe a purificação da humanidade. Continuem no processo de conversão, sendo fiéis a cada momento, sem declinar. A água dos mares é perigosa nesta época, em que ocorrerão grandes terremotos no mar e as ondas penetrarão na terra com força e grande tamanho. A criatura humana está inclinada ao ódio e, no seu desejo de vingança, começa diretamente a manter toda a humanidade em suspense. As armas que a grande maioria das nações ainda não conhece e que uma nação do Oriente criou secretamente, sairão a qualquer momento impactando as nações que possuem armas nucleares com seu poder destrutivo. Filhos meus, sem deixar de se surpreender com o uso da inteligência humana para causar a grande tragédia na humanidade, cada nação dará a conhecer o abuso da tecnologia mal utilizada em sua expressão máxima. A história desta geração é lamentável. A dureza do seu coração não tem comparação. Eu os chamo para serem amor. E, em vez disso, vocês me fragelam continuamente. Não desejam ser fraternos, mas apenas demonstrar poder para derrotar seu irmão. E, se necessário, o fazem. O luto é um mau conselheiro. Cega-os. Turva completamente o seu pensamento. E, nestas condições, a criatura humana é possuidora de falta de amor e falta de respeito para com o irmão. É vítima da ganância e do desrespeito para com os seus semelhantes. Nas criaturas humanas com coração de pedra, eu não vivo, mas o que elas possuem é um leve verniz das minhas leis, que desrespeitam e dos meus comandos que não obedecerão. Esta atitude não é digna daqueles que se autodenominam meus filhos. Venho com minha justiça, que não deixa de possuir minha misericórdia. Caso contrário, vocês merecem. Tanto punição que devo acelerar cada evento, cada revelação. Rezai, filhos meus, rezai. Um pó amarelado é a arma letal que uma grande nação possui. Derramando-a no campo de batalha, causará mortes abundantes. Rezai, filhos meus, rezai. A doença se espalha, fechando rapidamente as fronteiras novamente. Rezem, meus filhos, rezem. O Médio Oriente é o foco da guerra. Meus filhos não esperam tamanha crueldade. Rezai, meus filhos, rezai. O país do norte está fortemente abalado. Rezai, filhos meus, rezai. O Chile está abalado. A Bolívia está abalada. Rezai, filhos meus, rezai. A França é motivo de atenção e de muita dor. Rezai, filhos meus, rezai. A minha igreja sofre. Rezai, filhos meus, rezai. A ação do sol impede que a agricultura abasteça os meus filhos. Queridos filhos, as datas dos eventos estão mais perto de você do que você pensa. Prepare seu organismo agora. Ingira vitaminas e minerais. Fortaleça o sistema imunológico. Mas com cautela. Você é amado por mim. Por isso, não permitirei que enfrente acontecimentos tão grandes. Reze o credo quando estiver sozinho. A doença atinge a humanidade. Use o óleo do bom samaritano. Minha benção os convida a olhar para as mudanças que ocorrem no comportamento humano e em toda a humanidade. São graves. Você está comigo e minha proteção não te abandonará. Enfrente as mudanças necessárias para que a criatura seja salva sem medo. O coração de carne para sobreviver deve mergulhar nas águas profundas do meu amor para que possa alcançar a sua transformação. Caso contrário, corre o risco de cair nas garras de Satanás. Preste atenção, meus filhos. Vocês estão no desenvolvimento do que está anunciado. Fortaleça-se espiritualmente. Eu os abençoo, meu amor é infinito para aqueles que desejam beber desta primavera inesgotável. Seu Jesus